Qual é o primeiro ponto para a gente poder definir se podemos fazer uma reversão de laqueadura ou não? Se vocês sabem, a laqueadura é a obstrução das trompas, vamos pensar que esse é o nosso útero, que aqui são as trompas, e as trompas precisam ter conexão com o ovário. O óvulo entra pela trompa e o espermatozoide entra pelo útero. Quando ele entra pelo útero, se encontra na trompa com o óvulo, e é aí onde acontece a fertilização natural. Quando nós vamos cortar a trompa, ou seja, aqui nós vamos cortar essa trompa, nós vamos ter uma dificuldade e isso não vai acontecer. Bom, doutor, mas como sabemos o primeiro ponto para saber se eu posso fazer uma reversão ou não? Tecnicamente, um dos pontos muito importantes para a gente tirar da cabeça podemos fazer ou não, seria fazer uma histerosalpingografia. E o que é a histerosalpingografia? Histerosalpingografia é aquele exame que fazemos, às vezes até no começo das tentativas, quando tem infertilidade. Esse exame, ele coloca um líquido dentro do útero, como se fosse um exame ginecológico, onde você coloca um pequeno cateter dentro do útero, aplica um líquido e esse líquido sai pelas trompas. Então eu veria, tirando o raio X enquanto fazemos esse exame, você vai ver a imagem do útero, ou seja, a cavidade uterina, e vamos ver o líquido saindo pelas trompas. Bom, e quando eu tenho laqueadura, o que nós vamos ver dessas imagens? Será que eu vou ver o líquido saindo pelas trompas? Não. Na laqueadura você não verá o líquido saindo, mas nós vamos ter uma informação muito importante. Qual é essa informação? O fato do útero estar cheio de líquido, ou seja, a cavidade uterina ter sido completada por esse líquido que aparece no raio X, e esse líquido chegar até alguma porção da trompa. Aí nós vamos detectar onde que a trompa foi obstruída, ou seja, onde que ela foi cortada, ou onde que foi feito aquele nó para laquear essa trompa. Então, o que acontece se a trompa tem um pedacinho aqui? Acontece que quando a gente faz a histerosalpingografia, se nós temos um pequeno pedaço, temos altas chances de poder conseguir uma recanalização. Por que altas chances? Porque se nós não temos esse pequeno pedacinho, já sabemos que provavelmente ou a trompa foi totalmente retirada, ou será muito difícil, com um pedaço externo, conseguir juntar ela com o útero. Novamente, histerosalpingografia, conseguimos ver o que se chamam cotos da trompa, os cotos proximais, porque estão próximos ao útero, nós temos melhores chances de poder fazer uma recanalização. Mas bom, doutor, e o que acontece se eu não vejo esses que se chamam cotos proximais da trompa? Eu faço uma histerosalpingografia, eu não vejo isto, ou seja, o útero termina em cavidade unicamente, nós vamos ver só a cavidade do útero e não vemos esses cotos. Dessa maneira, é muito, muito, muito difícil vocês conseguiram uma recanalização, porque provavelmente as trompas foram cortadas muito perto do útero, e dessa maneira nós não teremos chances de recanalizar. Bom, doutor, então, eu estou perdida, eu fiz uma histerosalpingografia e eu não tive esses cotos. O que eu posso fazer? Será que eu nunca mais conseguiria engravidar? Você conseguiria engravidar, mas vai precisar da ajuda da fertilização in vitro. Consegui meus cotos proximais, eu fiz a histerosalpingografia, verificamos que tinha esse pedacinho da trompa que se chama proximal. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, será que é uma cirurgia? Será que é outro tipo de estudo? Não, o próximo passo é a avaliação do espermograma do teu marido. Ah, doutor, mas eu quero recanalizar porque ele também já tem filhos, eu já tive filhos, e agora eu quero ter filhos com ele, e ele já teve filhos, e eu também. Como é possível que tenha alterações? Assim como você tem uma pequena alteração, ele também tem uma filha de 4 anos, então ele engravidou 5 anos atrás. Será que 5 anos não fez uma diferença? Bom, então o segundo exame importantíssimo, e às vezes até pode ser o primeiro a ser feito, seria o espermograma do marido. E o espermograma do marido tem que ser no lugar de referência, não pode ser no laboratório comum, porque o laboratório comum, ele pode ter certas alterações, e não necessariamente ele está me dizendo que eu terei um resultado ótimo, ou que minha gravidez está garantida com aquele espermograma. Muito importante, fazer um espermograma detalhado, se for possível, num centro de fertilidade, onde eles vão analisar por um biólogo, e vai nos dizer, olha, é este o resultado real, é isto que você precisa para engravidar, e aí visitar um especialista, e que o especialista diga, Doutor, está tudo bem para eu fazer uma recanalização, ou está mais ou menos, ou estamos com o espermograma abaixo do normal. Eu sei e tenho certeza que muitas, muitas mulheres fazem recanalização de laqueadura, ou seja, tentam ir para a cirurgia, juntar novamente as trompas, aquele corto com o pequeno pedaço que ficou por fora, sem ter feito um espermograma. Gente, eu posso apostar que tem mulheres fazendo isto. Por quê? Porque eu vejo elas no meu consultório. E eu pergunto, mas antes da recanalização, fizeram um espermograma? E não sempre isto é feito. O que acontece se eu vou para a recanalização, e meu espermograma está abaixo do normal? Por mais que eu faça a recanalização, eu não conseguirei engravidar. Então, por mais que eu faça a recanalização, eu vou perder tempo, dinheiro, e talvez eu precisava ir para a fertilização in vitro de uma vez, e não perder as chances de gravidez. Porque a chance de gravidez, ela depende quase 80% da idade que você tem. E este é um ponto muito importante para saber se você tem chances de engravidar em casa, se vale a pena fazer uma recanalização, ou se vamos para a fertilização in vitro. Este ponto é muito importante. Por exemplo, uma mulher que teve um único filho, e talvez ela queira engravidar de dois ou três filhos, e ela tem menos de 35 anos, ou seja, a idade-chave é 35 anos ou menos, eu tenho boas chances de gravidez em casa. Mas quando eu passo dos 35 anos, essa chance começa a cair. 15%, 12%, por mês, por tentativa em casa, 10%, os 40 anos, menos de 10%. Então, depois dos 37 anos, a gente não recomenda para ninguém fazer recanalização de laqueadura. Ou seja, reverter a laqueadura, nós recomendamos antes dos 35 anos, em se a mulher prefere fazer uma recanalização e não fazer uma fertilização in vitro. Doutor, mas qual é a chance com fertilização in vitro? A gente sabe que a fertilização in vitro, hoje, é o padrão ouro para você fazer um tratamento quando tuas tropas estão obstruídas. Quando você já teve filhos, as chances de gravidez são muito maiores. Por quê? Porque sabemos que teu óvulo funciona, porque sabemos que teu útero funciona, sabemos que teus óvulos, eles podem evoluir até o estágio suficiente para você conseguir uma gravidez. Então, mulheres com gravidez, uma, duas, obstruíram as tropas. Não são mulheres inférteis, não são mulheres com infertilidade, não são mulheres com dificuldade, que não seja a dificuldade física dessa obstrução. Então, essas mulheres teriam uma altíssima chance, elas são as de melhor taxa de gravidez na fertilização in vitro. E quanto mais nova você é, maior tua taxa de gravidez. E se você quer engravidar de um único embrião, a gente transfere um único embrião. E se você quer engravidar depois de dois ou três anos, você tem chances de deixar embriões congelados e descongelar esses embriões e transferir eles no momento que você deseja. Então, padrão ouro, fertilização in vitro, a reversão é sempre discutível, é possível, mas depende muito da idade. Aí, doutor, mas eu consegui um lugar onde a reversão de laqueadura é muito mais barata do que uma FIVI. Sim, ótimo. Se você tem menos de 35 anos, se você tem tempo para tentar, eu sim apoio a reversão de laqueadura. Mas, se você tem mais de 34, já 35 anos, a reversão de laqueadura pode ser uma dificuldade. E outra coisa, qual será aquele método que você vai usar depois, se você engravida? Será que você vai fazer uma nova laqueadura? Será que você vai pagar por esse procedimento? Bom, tudo isto deve ser avaliado. Tchau, 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 tchau. Obrigado.